A CIDADE NO BRASIL 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 É A CIDADE NO BRASIL É ... Mas é verdade como é o pão da rama para ele chamar aí para o senhor se eu atenda que eu vou falar com o outro não olha não está aqui um sócio não sei se alguém é candidato aqui a pegar na enxeda onde só acho mas ele está preparado olha só por aí olha ali é mas é que ela ali é mais grave ele não quis ver agora não foi e não é pesada e isso quantos quilos é que pode dar de batata doce este cerrado isso é um disparate aí é um bocote isto é uma sociedade que os senhores fazem um com o outro que não falha a cabelo é ou não é verdade mas isto é da maneira que a gente temos de enviar a gente tem a que se arremorra eu estou amarrinho pensando nisso não é arremorra é a paciência e não é só a paciência é a força de vontade que a gente tem que ter para ter as nossas coisas E aí o peixe é grande é ela é grande é ela chega aí e aguenta aí um bocadinho que eu vou chegar lá é grande é poça agora que a gente falou na vila sim agora é tu ou mesmo é tu ou você só foi filmar não ia ser e vou dizer ali tu vai afirmar essa batata do Moralcama que é deis quilos cada batata sabes que é fã? é que é da vila da pesteira o gadanha quem é o gadanha? homem não sabe quem é o gadanha que é o macueta pela prima ah sim é 10 quilos cada batata homem eu vi o dê que estava na vila já não me lembro mas 10 quilos é um por quatro para uma batata Mas isto acontece lá quando o Rui faz anos, é ou não é verdade? Ah, poça! Vamos apanhar aqui esta aqui. Mas o senhor vê, é muito diferente. Faz. E agora, é o ursaco isto aqui sozinho? Isto é plantado, não é? A batata nossa plantada não leva produtos nem nada não. Não, aqui foi cinza. Cinza? Onde nos roegos, nos roegos, é? Para que cinza, para dar força? É, a melhor coisa é cinza. E o senhor consegue arranjar cinza? Oh, o que é que é? Mas já se chegar aí agora nada a tempo aqui. Estou ouvindo aqui, que bonito show aí. E para isto ainda para tirar esta batata toda, isto que é mais de uma semana, não é? Não cai nada. Não é? Também vim agora para comprar aqui. Já foi. Ah. O bom mesmo é tirar assim o final do dia, não é? Pô, tu percebe que é. Os dias já estão melhores agora. Já estão mais frescos. Já estão mais frescos. E quando achei isto aqui, isto era a mão daquí, que era a mão daquí, que era a mão daquí. Ok. Mas o bomzinho, o que disse? Não se tirava nada daqui, não era? Não, não dá nada. Isso era uma coisa, isso é ele mesmo. Isso era uma coisa, o que eu vou dizer. Inhamos não dá. Porque eu não aprendi inhamos não para dar. Exatamente. Que eu já o tremei para o início. Para dar batata doce. Está aqui a parceiro. Os meus inhamos estão bem bonitos também. Pô, senhor. E tem lá inhamos que estão maiores do que eu, no meu quintal. Um disparate. Pô, senhor. Caralho, este telemão. Isto é pessoal que quer batata doce, certeza. O que vale é que o telemão vale é da... Funciona, é. Está feito. Eica, meu. Se ainda tem força para tirar batata também? Está. Está-se a acabar. Está-se a acabar? Eita. Estes tiram três e tiram um. Aí é. É bom, meu. É mesmo assim, é? Está-se a acabar. Estão em doação com as pestuzas. Pô. Isto foi uma truça que fizemos vir para aqui. Que a gente tem um ouro à camisola, mas os que podem na vã. Isso aqui. Não a querem. E os que não podem é que querem. É isso que estou a ver. Estou a ver. A gente tem que largar isso a mão. É verdade. Tem que largar a mão. É para o caso indústico. Cheguei aqui consola-se a variz. É consola, consola então. Consola a variz. Consola. Mais. É verdade. Isto é uma maravilha. Pô. É. 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 É cá sempre ouvi dizer que é na meta que não nasce de certeza absoluta. Este outro dia está lá assim mas se o senhor não percebeu a conversa que eu disse. Lá em cima. Não? Porque hoje. Hoje assim. Um pouco a terra. Queria dizer que essa abóbora que num conto de terra que estava lá. O senhor veia essa abóbora que estava lá. Num conto de terra. Num conto de terra é verdade. Mas tinha lá abóboras. É verdade. Mas era abóboras. Era abóboras. É verdade. O senhor já provou que estava abóboras. Ainda não provou. E está lá em cima do muro. Está a apanhar sol. Está a apanhar sol e está em cima de um arrede. Que é para... Está a perceber? Para não apetorcer. Eu meto um arrede em cima do muro e as abóboras e os tomateiros tudo ali para não ficar em contato com a água. É. É. Aquilo numa sopa de abóbora ou uns bolinhos de abóbora é uma maravilha. É, sim senhor. Bolsa. Olha, há como retratos que estou lá a ver. Sim. Que é na seteira quente do muro. O cacá do muro e a minha porta. Sim, sim, sim. Aqui não vou vir para cima para a gente ver. Para onde? Aqui não aparece na televisão. Ah, mas eu vou meter para cima, homem. Eu meto para cima. Eu meto. A minha porta e lá em cima o cacá do muro. Fizemos duas vezes. Sim senhor. Eu vou meter para cima, ok? O senhor tem que estar aqui porque quer ver aqui? Eu tenho que meter para cima porque aquilo, eu vou dizer o que é. Na mel vai desaparecendo. Eles vão iluminando para não ficar pesado o sistema. Está a ver ver? É. Está carregado no armazém da mel, mas não está visível para as pessoas. Aquilo, por exemplo, fica ali só dois meses, dois meses e meio de programação. O resto eles limpam. Cortam mesmo. Mas depois... Não, eu arrasto agora outra vez. Ah, já está lá. Consigo, consigo. Arrasto e senhor. E depois os senhores carregam em que? Em cestos para ir para... Em caixas. Em caixas, ok. Em caixas de plástico. Ah, isso é quais são? Estão ali, já. E se está aqui quantos meses? Cinco, seis meses essa batata? É, seis meses. Ah, tem alguma batata que queríamos ser o senhor que vai-se ter um pé? Se o meu colega quiser, olha como é. Ele é o irmão, não é? Ele é o irmão, não é? Está lá. A brinca que não andava-te a folhar a junça. Mas é deite a folhar a junça. Ok. Acho que ele tinha mais junça que o meu. Um mêszinho. Todas as semanas vinham para ir se achar. Todas as semanas. Eipa. Quatro, seis vezes. Vinte e quatro semanas. Aguante está aí. Vinte e quatro não, pois é isto bom calma. Ah, está bom. Mas é as primeiras. Ok. Mas qual é a batata? É a batata? É a batata, é? Não, eu vou-me quando quiser ir embora, mas ir embora. Não, eu estou a ouvir. Mas qual é a batata que você queria mostrar? Olha, vai ali a repelar um. Aquilo de lá. O que é repelar? Uma, duas, três, quatro, é o cinco de rego de lá. É? É, onde você vai ir a cá? Mas é uma curiosidade ou o que é que tem o quinto rego de lá? É uma batata que eu trouxe um plantio diferente. Ah, ok. E a batata por dentro é como a abóbora amarela. Ah, esta como é branca para dentro? Não, é amarela também, mas não é igual a outra. Ele vai ter aqui um teste. Está bom. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente também aqui está com o cu e eu vou tirar a batata. Diga, diga. O ouro. É, está feito. Até à próxima. Tira aí, que eu também quero ver. Mas tem um, este pé não é dela. Não, não. E este também não é. Este aqui também não é. Este aqui também não é. A folha é diferente, não é? É. Olha, tem aqui duas folhas diferentes, não é? Olha, tem aqui duas folhas diferentes, não é? Olha a impressão minha. Esta é uma folha, esta é outra folha. E este aqui. E este é outra folha. E este é outra folha, é verdade? É este aqui, ó. Olha lá aqui, ó. É que mais bons. Ah, pá, é claro. É de lá atrás que a gente nunca experimentar, mas vou experimentar. É a primeira vez, hein? É, senhor. Epa, é bem clarinha. Eu não sei o que é que tem aqui. Esta é muito nova. Esta não está na idade. Só para a pessoa que tinha um. Ah, não tenho idade ainda? Não, não. Quantos meses é que falta aí esta? Um mês e meio. Também não faltam muitos. Ah, epa, é clarinha, é? É cor laranja. É, mas isso é saborosa de comer. Ah, é? É. De onde é que veio esta batata? Esta batata veio de São Miguel. Mas eu fui com uma pessoa a trabalhar. Terá esta batata. A batata não está no tempo, não está agrada. Deixa a bosta aqui. Espera aí que eu vou te dar. Epa, esta é grande. É homem, olha para aí esta. E esta batata é com uma abóbora. Isto é muito saborosa. Não tem mais uma, não sei mais. Duas, tem duas. Eipa, estes são grandes. Não, isto for só porque eu venho. Ah, engraçado. É tipo um molasso. E se eu abro uma só, mãe? É, vou abrir, vou abrir. É, Jesus. Por aí está. Bom. Ó, senhora... José. José, haja saúde. Até a próxima. Até a próxima. Ah, pai, laranja, pai. Que engraçado. É, veja. É cor laranja para o dom, então? É, é. E para comer isto é mais saborosa do que é. É a cor daquele peixe, o salmão, é tal e qual. É isso. É, se eu vir mais para cá. Tu vais comer ou não vais esperar aqui mais algum padrão? Não, mas vamos comer, não é? É, mas a gente já vai sair. Estou o que está à espera. Calma-te, calma-te. Só que eu trouxe o plantio para plantar e o meu colega, só trouxe o Sampes, que é o que está porquê fora daqui para cima, Sampes. Ok. Não quis dar mais. Agora já se apanhei. Ok. Fica para a próxima. Tenho a convite de São Miguel outra vez. Não, não. Consegue-se tirar daqui? É daqui, é daqui. Ah, ok. É daqui, ó. Ah, já vi. É isto, ó. Ah, isto é que faz o plantio? É, sim, sim. Pode-se fazer canteiro. Ok. E uma coisa que não pode ficar, eu vou mostrar ao senhor, se alguém tiver a ver. Então? Se alguém tiver a ver, se a plantar essa planta com essa coisa debaixo da terra, a plantar essa planta. Qual é a coisa? Essas folhas. Ah, nada, ok. Então como é que tem que ser? Tem que ter isto, tem que ter isto, isto para fora e a plantar só o tol. Só o tol. Fica daqui para cima, fica a planta. Já percebi, tem que ser um tol isolado. Não, mas o senhor, não sei se o senhor está a perceber o que é todo. Já percebi, não pode ser o monte todo para dentro da vosta terra. É isto tudo. Ok. É isto tudo. Tem que ter as folhas. Se a plantar isto assim, que muita gente é porca, tem que ter, é como é fácil. Aham, depois que há só o tol. Isto não é pertinho nem assim, isto é ganavalha. Ah, sim. Tem uma coisa. A planta ou qualquer árvore que o senhor não quer cá cresça, se cortar redondo, há não cresce tanto. Isto é de chanfro. Ok. É fácil é de chanfro. É um chanfrozinho, ok. Ok. É melhor para a batata. Mas tem que ficar sempre a raiz. Não, a raiz, não precisa ter raiz, isto é pé. Não. Pega. Pega sem raiz. Pega sem raiz. Ah, não sabia. O bardo é assim. Isto aqui foi pesado. Ok. O meu colega poda, mas poda. Se cortares direito, mais tempo vai arrebentar. Ok. O senhor não oi. Já percebi. Ainda sou o professor. Esse é que o senhor não oi. Mas já falei que a gente se entende. Então pronto. Sr. Comra. Diga. Um grande abraço. Igualmente. E até uma próxima se Deus quiser. Eu não sei se o senhor quiser vir mandar um bocado aí. Quando o senhor quiser, quando tiver coisas sempre diferentes, a gente está sempre... Aqui está feito. Pronto. Já vi. O senhor sabe, quando tiver umas coisinhas que o senhor acha que é novo, a gente está sempre a aprender. Como é que ele vai fazer? Ou agora tem coelhos? Ou tem coelhos? Ou tem patas? Ou o senhor tem que lhe fazer um filme lá? Quando eu quiser. Ele é aqui. Ou não, o que é? Até uma próxima. Ok, Sr. Manel? Sr. José está logo. Obrigado.